Esta noite é mais uma noite de tortura Pois você mora num apartamento ao lado Ouço seus passos e fico imaginando Que você pode estar também sozinha Feito eu perdido num ganto Você não sabe, mas conheço sua vida Eu sei de tudo que acontece em sua casa Eu sei a hora que você abre o chuveiro Até parece que sinto seu cheiro E o desejo se apossa de mim Ai, ai, ai Coração que sofre de lacera e quase sai do peito Um dia eu pego esta mulher de jeito E dou pra ela todo meu amor Ai, ai, ai Sofro e choro, mas não me arrependo do que faço agora Pois sei que um dia vai chegar a hora Que nos meus braços você vai dormir Mas esses minutos parecem bem mais que uma hora Você não vem, você demora E fica alisando seu corpo inteiro Então o desejo de amar incendeia meu peito Não consigo esperar Não tem outro jeito Mergulho também com você no chuveiro E esse amor molhado Faz tudo acontecer Você me deixa atiçado Pra te dar mais prazer Eu cubro com esfuma O seu corpo nu Nós dois embaixo no chuveiro Amor com cheiro de shampoo Amor com cheiro de shampoo E esse amor molhado Faz tudo acontecer Você me deixa atiçado Pra te dar mais prazer Eu cubro com esfuma O seu corpo nu Nós dois embaixo no chuveiro Amor com cheiro de shampoo Com cheiro de shampoo Com cheiro de shampoo